A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada por assistir. A CIDADE NO BRASIL 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 Já nos tem bem e me de Andere, merece Até com Luz Valorna Luz Valorna Luz Valorna Carnaval Vem lá, vela Vamos, vem Luz Valorna Luz Valorna Luz Valorna Luz Valorna Carnaval Vem lá, vela Quero detente Vem lá, vela Agora, ative-se Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Vizamos, vamos, vem lá Qual o mundo, vem lá E a nossa terceira vida em – Res ra, põe te merece a tecou, custa-custa-custa-custa-custa-custa-custa-custa-custa-custa-custa-cunda-custa – Carnaval Ce justamente Sabonamos, men Очень – Res ra – Res ra ! Para trás encontró – Res ra – Res ra – Res ra , Kar came – Res ra – Res ra – Res ra Res ra – Res ra – Res ra A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música